Fala aí pra tu que ia ter revanche, meu parça Ó, falei pra tu, trocou de camiseta, filho da mãe É o que cê quer aí pra cabeça aí, tiozão É o que cê quer aí, ó Vamos chegar aqui ostentando tudo, meu parça Que quem manda é nóis, tio, aí, ó O que cê quer aqui, ó Nunca mais cê vai dar bicudo na cabeça dos outros, mano Dá licença que eu tô chegando, hein Dá licença que eu tô chegando E aí, pessoal, tudo bem com vocês? DG Gameplays aqui pra mais um vídeo de mod Bom, galera, o dia de hoje vai ser dia só de mods Tem muitos mods legais pro DG estar mostrando pra vocês E o mod de agora, galera O mod do vídeo de hoje, do hoje, de hoje, de agora, sei lá É o mod dessa moto Yamada aqui R25, né, mano? R25, eu não sei falar muito específico A marca da moto Mas lembrando A moto foi criada pelo Lucas Do... Mano, esqueci o nome do canal Não sei falar muito o nome do canal Mas o link do canal deles vai estar na descrição Galera, pra ser liberado do download dessa moto aqui Os cara quer que bate 3 mil inscritos no canal deles Então vamos mostrar nossa força Vamos bater essa meta de 3 mil inscritos no canal do Lucas O canal do Lucas vai estar na descrição Inscreva-se lá Vamos bater essa meta de likes Pra gente poder liberar esse mod aqui pra vocês, né Bom, galera A meta de likes desse vídeo aqui Vai ser de 10 mil likes É um desafio hardcore pra vocês Vamos tentar bater esse desafio Que é de 10 mil likes Eu sei que vai ser muito difícil Mas não vai ser fácil, né, mano? Eu sei que vai ser muito difícil Não vai ser fácil Nossa senhora, o que você tá falando aí, DG? Não tô entendendo mais nada, cachorro Vamos dar um niga nessa moto aqui, moleque Que as minas não aguentam A moto do Casmina vai tudo mijar a guaraná Você tá ligado, moleque? Ó, cê é louco, mano Cabuloso mesmo, hein Cê é louco Bagulho chave do bagulho, hein Cê é louco, mano Vamos dar um rolê aí, mano Vamos dar um rolêzão aí Cê é louco Ó, primeira pessoa Ó, primeira pessoa, galera Aqui o mod do contra-giro tá funcional Vamos cortar de giro, DG Nossa senhora Vamos fazer as minas minhas agora Ah, tiozão Cê é louco, tiozão Cê é louco, galera Vamos aprontar muito com essa moto aqui hoje Primeiro a gente vai lá na Loçãs Custom E aí, tiozão Tranquilidade, meu parça Tranquilidade no bagulho, meu povo Que cê Tá comendo pãozinha, hein, meu parça Deixa eu dar um pãozinho aqui pra você também Ó Ih, uh Tá comendo pãozinha Que nós é terrorista, tio Que nós é Que nós vai roubar o celular aqui, tio Passa o celular Deita, 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 deita Fica deitado, hein Deita, 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 tiozão Deita, tiozão Aí vai matar o tiozão, mano Ah, não, não, não Matou minha vítima, tio Cê matou minha vítima, mano Pera aí então, meu parça Matou minha vítima, meu parça Cê não vai ficar de boa, não, meu parça Matou minha vítima Ai, desgrama Sai da frente, miséria Olha lá, aquele cara lá matou minha vítima, mano Não, mano O bagulho era meu, tio Eu que ia, não, mano Eu que ia ficar com a vítima, meu parça Ai, ai, ai Quase, quase Quase Eu que ia ficar com a vítima, rapá Cê é louco, tio Matou minha vítima, tio Cê é louco, parça Cê é louco, meu parça Não adianta apavorar, não, meu parça Cê caçou a encrenca Caçou o cara Não dá pra se coçar, tiozão Eita, tiozão Tô meio zarou, hein, galera Tô meio zarou E tô tentando acertar o cara, não Mete bala nele, magrinho Mete bala nele, mano Mete bala no cara aí, mano Matou minha vítima, meu parça Não O bagulho era meu, mano Mano, o cara matou minha vítima, meu parça Não Não vai ficar assim, não O cara já caiu pra você, tiozão Aí, ó Deitou, deitou Morreu, morreu Deixa eu confirmar a morte da tia aqui Deixa eu confirmar a morte aqui Morreu, morreu, morreu Cê também, tiozão Cê também vai morrer, mano Cê viu Cê viu eu matando a mulher, parça Pera aí Vamos matar esse parça aí também Que viu eu matando a mulher Vamos matar ele também Mas você não vai ficar de boa, não, tiozão Pera aí que eu tô meio zaroui hoje O DG tá meio zaroui O DG não vai conseguir acertar a mulher, não Pera aí, tio Cê viu eu matando o cara Cê vai morrer também, meu parça Cê é louco Cê é louco, tio Depois cê vai Depois cê vai me atestemunha aí Vai me arrastar, tio Vai me arrastar querendo me... Não, mano Pera aí, pera aí Sai da frente Sai da frente Tiro nele, mano Tiro nela, mano Tiro nele, tiro nela Não sei quem que tá lá dentro do carro Vamos matar, tio Eu sei quem eu tenho que matar, tio Eita, mano Vixe Que maldade Você, tiozão Vixe Vixe Já acertou logo no tórax do moleque Já logo matou, mano Mano, sério Galera, já vamos logo aqui Pegar mais uma VR6 Não é VR6 não Você tá ficando louco, DG Pegar mais uma moto Vamos lá sarrar as novinha no grau Vamos lá sarrar as novinha no grau Vamos dar um rolê, mano Sarrar as novinha no grau Deixa eu colocar aqui o modo noturno Isso mesmo, tiozão Mas vai sarrar as novinha no grau agora, meu parça Vamos sarrar as novinha no grau É isso mesmo A gente vai lá no cabaré Cabaré, cabaré Cabaré, cabaré A gente vai lá no cabaré Sarrar as novinha no grau Mas antes de tudo A gente vai passar lá na BN Vamos passar na BN Que é bem próximo já das novinha no grau Vamos sarrar as novinha Já vamos passar lá na BN E vamos dar uma mexida aqui na moto Vamos colocar um xenonzinho aqui Na nossa R25, né moleque E a amada R25 Se você sabe o modelo da moto mais específico Deixa aí nos comentários Se você tá gostando do vídeo Já vamos bater a nossa meta de likes Que é de 10 mil likes Um desafio hardcore pra vocês Espero que a gente consiga bater Essa meta de likes aí Eu sei que vai ser bastante difícil Mas a gente vai conseguir Não é inscrito, inscreva-se Nunca assistiu o vídeo do canal Dá uma conferida Que tem muito vídeo de mod Pesada aí, moleque Pesadaço Chave do bagulho Que vocês vão, mano O bagulho é doido aqui, tio O bagulho aqui é hardcore E as minas não aguentam, mano Vamos colar lá, galera Vamos colar ali, mano Vamos logo, logo Logo tacar aquele turbão Na moto, né mano Taca o turbão Vamos deixar a moto turbo É isso mesmo Aqui a gente coloca turbo no barato, tio Depois a gente vai pro cabaré Essa rasnovinha no grau Vamos torrar um dinheiro, tio Vamos tentar lá no bagulho, meu parça Cê é louco, mano Chegamos aqui, galera Na BN Vamos tá colocando aqui Ali, acho que era Blindagem, né Agora a gente tá mexendo aqui Com os freios Transmissão Aqui a energia, né A gente Vamos tá Vamos entrar nos cavalos da moto, né Aqui é a numeração da placa Aqui é o Xenãozinho O famoso Xenão Cadê o Xenão? O Xenãozinho tá bem, bem relax Xenãozinho bem tranquilo Vamos ver aqui Aqui o seu filme Nossa Agora se ficou cabuloso, hein, NG Desse dia tá se tornando Agora tá aquele turbão, moleque Turbão na moto Vamos tá colocando o turbão Vamos ver aqui em pintura metálica, né Vamos tá aqui escolhendo uma cor bacana Ué, ué Deixa nos comentários Que cor você acharia essa moto, né Nossa, mano Cor clássica Nossa, mano Não tem como nem mudar a cor da moto, meu parça Não, vamos deixar essa cor aqui normal mesmo Cor secundária Vamos ver aqui a cor secundária Ah, vamos deixar as zonas mesmo, mano Não tem como trocar Sei lá, porque não sei como Não sei como trocar essa cor dessa moto, não, mano As rodas eu não vou mexer Então é isso, galera Vamos lá pra Mano, vamos colar ali com os caras, tá ligado Vamos sentar Vamos sentar ali no cabaré Deixa eu marcar Não acho que é o cabaré aqui Que nem eu sei Não acho que é o cabaré aqui, ó No tamanquinho aqui, ó Vamos colar no cabaré Vamos rasgar dinheiro lá, tio Com as prostitutas, tá ligado Vamos rasgar dinheiro mesmo com as prostitutas lá Vamos chegar lá Só que, ó Puta na minha garupa, moleque Já chamou do grau Nossa senhora, mano Eita, velho Cê é louco desse jeito Cê tá azarou aí hoje, hein Enxergou o poste, mano Vixe, tizão Ah não, tizão Não, não, não Vai ficar assim, não Vai ficar assim, não, meu parça Tá pensando que cê é quem? Cê tá pensando que cê é quem? Vai, tio Anda com esse bagulho aí, vai Vai, vai, tizão Vai, tizão Vaza Camba, camba, camba Camba Aí, ó O que você quer aí, seu filho da mãe? Vacilão do caramba Vai explodir de novo aí, ó Esse carro aí Não vai explodir, não Vacilão, velho Cara, prego, mano Já vamos chegar ali no cabaré Ali já ostentando no bagulho Tá ligado? E aí, tio Cê tá dando faraota por quê, meu parça? Vamos chegar no cabaré ali Ostentando tudo Cê tá ligado que nós é ostentação, ó Chegamos aqui cortando de giro Tá ligado? Valeu ser essa aí, tio Valeu ser essa aí que eu sou o rei do camarote Vamos chegar aqui ostentando, hein Ó, calma aí, tizão Calma aí, relaxa aí Calma aí Ô, louco, tizão Não é bem assim, não, tizão Vixe Ô, louco, tio O cara só deu um bicudo nas costas O cara já caiu morto, tio Cê é louco Desse jeito as meninas não aguentam Desse jeito o DG não aguentam também, não, pô O cara só deu um bicudo nas minhas costas O cara já caiu deitado aí, morto, mano Mas cê tá ligado que o DG é revoltante O DG não vai deixar o barato assim, tá ligado? Vamos voltar no cabaré lá, mano Vamos mostrar pra aquele mano lá Que a gente é doido, mano, tá ligado? Vamos mostrar pra ele que o bagulho é doido Já vai entrar com a nossa moto lá Porque nós é nós que manda no barato, tio O cara deu um bicudo em mim lá, tio Levou pro hospital, tá ligado? A gente vai voltar lá agora A gente vai voltar lá E aí, tia? Ô, tiozão, presta atenção, tiozão Presta atenção, tiozão O que, o que, o que, o que você falou, tiozão? Deita, deita, deita Fica deitadinho Deitadinho, deitadinho Falei pra você deitar, filho da mãe Fica no chão Certamente, ó Deita também, deita Vai deitar? Deita, isso mesmo, tio Fica deitado, hein Deita, deita Vai, deita pro chão, tio Falei pra você deitar, meu parça O cara tem que ficar deitado, mano Aqui queimando é nós, tio Vamos chegar lá agora, mano Cadê o cabaré? Vixe, já perdi o cabaré de rumo, mano Vixe, vamos lá no cabaré aqui Cadê o cabaré, meu parça? Vai, o cabaré subiu no mapa? Vixe, mano Que fita, mano O cabaré subiu no mapa? Meu Deus Eu só não acho que fica o cabaré aqui Vamos encontrar o cabaré aqui Não, quero ir no cabaré Eu falei que eu ia no cabaré Eu tenho que ir no cabaré Não, vamos no cabaré Cabaré, cadê você Vamos ver se eu consigo encontrar Achei aqui, tiozão Falei pra tu que ia ter revanche, meu parça Ó, falei pra tu Trocou de camiseta, filho da mãe É o que você quer aí pra cabeça aí, tiozão É o que você quer aí, ó Vamos chegar aqui ostentando tudo, meu parça Aqui quem manda é nós, tio Olha aí, ó O que você quer aqui, ó Nunca mais você vai dar bicudo na cabeça dos outros, mano Dá licença que eu tô chegando, hein Dá licença que eu tô chegando Vai morrer todo mundo, tio Eu sou o rei do camarote Dá licença aí, meu parça Dá licença aí, porque aqui Aqui nós não sai da moda, tio Aqui nós é Maria Gasolina, tio Deita todo mundo, hein Quero ver todo mundo deitado Você também, tiozão Você também Calma aí, meu parça Calma aí, não é bem assim não Que funciona as coisas, não, tio Tomou no Plankas, hein Ixi Você é louco, mano Quem manda é nós, meu parça Cadê as novinhas, mano Cadê as novinhas Cadê Cadê as novinhas Lembrando, galera O download da moto Vai ser liberado com 3 mil inscritos Então inscreva-se no canal do Lucas Vai estar na descrição o canal do Lucas E vai estar específico também o nome do canal dele Que eu não sei falar muito Vamos cair fora daqui Vamos da fuga da polícia Deixa eu passar aqui Tá meio difícil passar aqui, né, mano Ixi, mano O cara pegou logo a 12, mano Pera, nossa, mano Acertou logo no pote do bagulho, mano O capacete não salvou o cara Então é isso, galera Finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal Nossa, mano Inscreva-se no canal do Lucas, tá ligado? Inscreva-se lá Vale muito a pena inscrever lá Porque, galera Se você ajudar ele se inscrevendo Vai ter muito mais mod Pra gente estar gravando o vídeo Vai ter muito mais mod Pra gente estar jogando Se divertindo aqui no GTA Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa seu like Não gostou do vídeo Deixa deslike Deixa nos comentários DG, não tô gostando do vídeo Porque ficou assim Tal, tal Não gostei do vídeo Dei deslike Então, deixa nos comentários E lembrando Gostou do vídeo Deixa seu comentário também Deixa nos comentários também Se você quer que o DG traz mais mod Que mod que você quer que o DG traz Deixa nos comentários Estamos juntos, afinal Falou E é Toys No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Um microfone velho Pra dar aqueles hacks E muita paciência Pra aguentar a zoação É moleque Eles zoavam Só sabia Da...